Cartões de crédito com limites de até 400 mil reais e que foram parar na mão de criminosos. Os suspeitos de aplicarem o golpe, o casal Sanan Yamazaki Jr. e Andréa Rodrigues Seguer. Eles contaram com a ajuda do motoboy Antônio Vicente da Silva. O golpe funcionava da seguinte maneira. Os criminosos conseguiam informações privilegiadas das vítimas e por telefone pediam para enviar os cartões de crédito em endereços diferentes. Depois disso, eles seriam usados na compra de produtos por sites. Conseguiram aliciar um motoboy que pudesse fornecer alguns endereços de entrega, que eram os que eram indicados através do telefone. A partir daí, esse motoboy, depois que recebia esses cartões e entregava a dupla, que é o Sanan e a Andréa, os quais, por sua vez, passavam a fazer compras pela internet através desses cartões. Antônio receberia mil reais por cada cartão entregue ao casal. O motoboy diz que suspeitava que se tratava de um golpe, mas que está arrependido. Suspeitava, né? Que era um golpe, mas certeza não, né? Foi levado pelo dinheiro fácil. É, na situação, é verdade, né? Não tenho passagem, sempre trabalhei, entendeu? Minha profissão é motorista. Eu trabalho de motoboy, eu trabalho todo mundo no setor, sabe quem eu sou, entendeu? Todas as quatro vítimas identificadas são clientes de alta renda do estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o que levantou a desconfiança dos bancos foram os endereços de entrega dos cartões de crédito. Essa foi a primeira desconfiança do banco por perceber que esses cartões estavam sendo encaminhados a locais, a endereços que não condizem com pessoas que ostentam a renda que esses correntistas apresentavam no banco. Os suspeitos não chegaram a realizar compras com os cartões. Sanã, apontado como mentor do esquema, já tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os três devem responder pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa. O casal ainda pode responder por resistência, já que tentam fugir na hora da prisão.